Música Música Olá, meus amigos, eu sou o Máluk Sera Ruto. Eu sou o Máulico Falho Hau, eu sou o Fernando Pereira e o programa Aburas Vida Espiritual, episódio 573. Máluk dos espectadores GmnTV, no Rádio Nacional, o Vindicidade Nacional FM 101.1MegaEdge. Então, neste momento, a gente se caracteriza com o dia que está na infecção da Virgem Maria. O tema da vida é que se transforma a morte. Então, a gente se transforma na infecção, a gente se transforma na infecção na infecção. Nós temos aqui uma história, a gente se transforma na infecção da Virgem e a Fátima. A história é que a gente se transforma na infecção da Virgem Maria. No 13 de maio, nós vemos que a gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. A gente se transforma na infecção da Virgem Maria. Durante um período de sofrimento, já tivemos o resultado em Itaia e o Indonésia, já tivemos o resultado. Eu ainda não quero convidar a minha vida e a minha vida, telespectadores e ouvintes da Rádio Nacional. Eu quero dizer que, eu não sei o que é 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 que é. E depois de tudo, se nós iremos na rua e a gente sempre poderá matar. Eles poderá matar umills na igreja, e a capela com a Rádio Nacional, pois é um contexto para fazer oito. É que nós temos uma partida, Nossa Senhora de Fátima, da igreja na capela do Rio de Janeiro. A capela com a Rádio Nacional foi, depois de muito tempo, se estávamos bastante longe, e, claro, conseguem ter uma reunião na inauguração, na Rua Liubá, dia 21 e 22 de abril. Então, agradeço pelo esforço de tomar o bairro de um ano e de outros para o IPT, que conseguem ter o remato da capela, e também a Virgem Maria da Senhora da Fátima, mas todos os anos na capela do IPT. Apenas, todos os anos na capela do IPT, nos 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 anos na capela do IPT e nos anos na capela do IPT. E, por isso, a Maria da Terra transformou em Moura. A Maria da relação da Moura está na relação com o Sarténio ao Barmão. Quando você morre na Saia do Timor, você pode cair que a Igreja e a doutrina pode ser mantido entre a força e a força e a força nos céus e as suas boas. A força se separa em uma relação e uma relação concordante entre a força e o Timor e a força. Sim, a força é a força. A força representa a humanidade. Isso é o ponto de você. Então, eu agradeço a minha presença, a minha igreja católica e, particularmente, a minha igreja católica e, particularmente, a minha igreja católica e, particularmente, a minha igreja católica. Temando atuatar com o corpo que escutam ela, quem fazeiros, ele disse o homem, ou agora o destino, nesse modo. Dia serão feito em direção para uma igreja católica, como se transforma em se transformar. Só em se transformar em enfermo. Já que nós temos um porquê! Quím a lead-me, que a desходante nos do universo, Nós precisamos ser capazes de fazer isso, nós precisamos descrevermos . Nós precisamos ter uma simpelagem, nós precisamos ter acesso, nós precisamos ter assistentes, nós precisamos ter atenção. As transformações, nós precisamos ter acesso para o nosso design, nesse momento, nós precisamos ter acesso até que estamos, porque nós precisamos de acesso Nós precisamos ter acesso a quem nos estная, até que nós somos. Nós precisamos ter acesso Então, o terceiro ponto é que a gente se transforma em Moris, agora, o ensino que é que a gente se transforma em Moris, não se transforma em Desolada, não se transforma em Messa, não se transforma em Margenalizada, não se transforma em Teras razões do Ayuim. E o processo de graça é que o fulano de maio de 2024, se teve esse fulano de maio de uma vez diferente. Então, não se transforma em Moris, não se transforma em família, transforma em sociedade, transforma em igreja. Então, nós transforma em Moris, transforma amores em sirene e não em sirene. Canto o domínio, o domínio, a sobre o malo, e experimenta viver, viver, no banafate, transformação da vida e da vida integrada. E até a casa, o russo na infecção, a ter reza maíta, a ter reza a morte que vai na infecção, a ter reza a todos, são filhos e filhas de Maria. E na sociedade de Timor, são uma sociedade mariana. E na igreja de Timor, são uma igreja mariana. E na família de Timor, são famílias marianas. E cada pessoa timorense e católica, são pessoas marianas. Na infecção, transforma amores em sirene, transforma amores em sirene sociedade, na infecção, transforma amores em sirene em sirene. E na igreja de Timor, transforma amores em sirene em sirene, e também, em sirene em sirene em sirene, e em sirene em sirene. A deseja amores em sirene, uma boa navegação da vida. Boa navegação da fé. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Música Legenda Adriana Zanotto